No coração pulsante de Ribeirão Preto, em meio ao burburinho das ruas movimentadas, ergue-se um edifício que é um verdadeiro santuário para os amantes da leitura e do conhecimento, a Biblioteca Sinhá Junqueira. Mais do que uma simples coleção de livros, esta biblioteca guarda em suas paredes uma história rica e fascinante, que é uma verdadeira ódio à cultura e à dedicação comunitária. A história da Biblioteca Sinhá Junqueira começa no início do século XX, com a visionária Sinhá Junqueira, uma mulher de espírito generoso e paixão pela educação. Sinhá, nascida Maria Luísa Junqueira, era filha de uma tradicional família da região, conhecida por seu envolvimento na agricultura e pelo forte senso de responsabilidade social. Desde jovem, ela nutriu um profundo amor pelos livros e acreditava fervorosamente que a educação era a chave para o progresso e a transformação social. Em uma época em que o acesso à educação era limitado e os recursos culturais escassos, Sinhá decidiu transformar sua visão em realidade. Com uma determinação inabalável, ela começou a reunir um acervo pessoal de livros, obras de arte e documentos históricos, com o objetivo de criar um espaço onde todos pudessem ter acesso ao conhecimento. Com o apoio da comunidade e da sua família, o projeto tomou forma e, em 1956, a Biblioteca Sinhá Junqueira foi oficialmente inaugurada. Desde então, a biblioteca tem sido um farol de luz e sabedoria para Ribeirão Preto e região. Suas estantes abrigam uma vasta coleção que vai desde clássicos da literatura mundial até raridades que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Além disso, a biblioteca é um espaço vibrante de eventos culturais, oficinas, palestras e exposições que promovem o encontro de ideias e o intercâmbio cultural. A arquitetura da Biblioteca Sinhá Junqueira também é um espetáculo à parte. Seu design harmonioso mistura elementos clássicos e modernos, criando um ambiente acolhedor e inspirador. Os amplos salões de leitura, com suas janelas altas e iluminadas, oferecem um refúgio tranquilo onde os visitantes podem mergulhar no universo dos livros. Os jardins ao redor do edifício proporcionam um espaço sereno para reflexão e contemplação, um verdadeiro oásis no meio da cidade. Ao longo dos anos, a biblioteca enfrentou desafios, mas a chama da visão de Sinhá nunca se apagou. Graças ao apoio contínuo da comunidade e a dedicação de seus colaboradores, a Biblioteca Sinhá Junqueira continua a prosperar, mantendo-se fiel à missão de sua fundadora, democratizar o acesso ao conhecimento e inspirar futuras gerações. Hoje, a Biblioteca Sinhá Junqueira não é apenas um repositório de livros, mas um símbolo de esperança e progresso. É um testemunho vivo do poder transformador da educação e da importância de cultivar a cultura e o conhecimento em todas as suas formas. Cada visita à biblioteca é uma viagem pelo tempo, um convite para descobrir novas perspectivas e um lembrete do legado duradouro de uma mulher extraordinária que acreditava no poder dos livros para mudar o mundo. A Biblioteca Sinhá Junqueira, localizada em Ribeirão Preto, é uma instituição cultural de grande importância para a cidade e a região. Conhecida oficialmente como Biblioteca Infantil e Juvenil Sinhá Junqueira, ela foi fundada com o objetivo de promover a leitura e a educação entre crianças e jovens, mas ao longo dos anos ampliou seu acervo e suas atividades, tornando-se um espaço de referência para todos os públicos. A Biblioteca Sinhá Junqueira possui um acervo diversificado que inclui livros de literatura infantil e juvenil, obras de referência, periódicos, multimídia e materiais didáticos. Além disso, conta com uma coleção de livros raros e edições especiais que atraem pesquisadores e entusiastas da leitura. O edifício da Biblioteca é um exemplo de arquitetura que harmoniza elementos clássicos e modernos, criando um ambiente acolhedor e inspirador. Os amplos salões de leitura e as janelas iluminadas oferecem um refúgio tranquilo para os visitantes. A arquitetura do casarão da Biblioteca Sinhá Junqueira em Ribeirão Preto é um verdadeiro tesouro, refletindo a rica história e o charme da época em que foi construído. O prédio, conhecido por sua beleza e elegância, é um exemplo marcante de arquitetura histórica que harmoniza elementos clássicos e modernistas. Características arquitetônicas Estilo arquitetônico O casarão é um exemplar de arquitetura eclética, uma tendência comum em construções do final do século XIX e início do século XX. Esse estilo combina elementos de diferentes tradições arquitetônicas, resultando em uma estrutura única e visualmente atraente. Os materiais utilizados na construção do casarão são nobres e duráveis, como a madeira de lei e o tijolo maciço, além de azulejos e ladrilhos decorativos que adicionam um toque de cor e sofisticação às grandes janelas e portas de madeira, muitas vezes adornadas com vidros coloridos ou decorativos, permitem a entrada de luz natural abundante, criando um ambiente interno luminoso e acolhedor. O interior do casarão é caracterizado por amplos salões e corredores. A fachada do casarão é imponente e detalhada, com ornamentos e acabamentos que destacam sua beleza. As molduras das janelas, os frisos e os arabescos são meticulosamente trabalhados, refletindo à atenção detalhes típica da arquitetura da época. Ao redor do casarão, os jardins bem cuidados oferecem um espaço sereno e verdejante, tetos altos e pisos de madeira que contribuem para a sensação de espaço e conforto. A decoração interna mantém o charme histórico, com móveis e objetos de época que complementam a arquitetura. A escadaria que leva ao segundo andar é uma obra de arte por si só. Feita de madeira robusta, muitas vezes decorada com corrimões e entalhados, a escadaria proporciona uma transição graciosa entre os andares, convidando os visitantes a explorarem os segredos do segundo piso. O segundo andar do casarão da biblioteca Sinha Junqueira, em Ribeirão Preto, é um espaço que encapsula a elegância e o charme histórico do edifício. Este andar é conhecido por sua configuração acolhedora e detalhadamente ornamentada, oferecendo a OAS visitantes uma experiência rica tanto em termos de arquitetura quanto de acervo cultural. O segundo andar abriga várias salas de leitura, cada uma delas decorada com mobiliário clássico que remonta à época em que o casarão foi construído. Estas salas oferecem um ambiente tranquilo e inspirador, ideal para leitura e pesquisa. As grandes janelas permitem a entrada de luz natural, criando um ambiente iluminado e convidativo. Nesta parte do casarão, você encontra uma seleção especial de livros raros e edições históricas, que são cuidadosamente preservadas e exibidas. Este acervo inclui obras que são verdadeiras joias literárias, atraindo pesquisadores e entusiastas da literatura. O segundo andar é ricamente adornado com detalhes arquitetônicos que refletem o estilo eclético do edifício. As molduras de gesso, os rodapés altos e os tetos trabalhados são exemplos do cuidado e da habilidade empregados na construção do casarão. O piso de madeira, muitas vezes em parquê, adiciona um toque de calor e sofisticação ao ambiente. Convido todos a visitarem este magnífico casarão e a explorarem a rica história e a beleza arquitetônica da Biblioteca Sinha Junqueira. Este lugar encantador é uma verdadeira joia de Ribeirão Preto, um espaço onde o passado e o presente se encontram, proporcionando uma experiência única e inspiradora. Se você gostou desta descrição, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no meu canal, Junior Riguete, para mais vídeos emocionantes sobre os encantos de Ribeirão Preto e muito mais. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo conteúdos interessantes e enriquecedores. Obrigado pelo apoio e até a próxima aventura.